A força queimar, vai barrer toda essa sujeira e jogar no fogo pra queimar antes Deus vai passar a passoura deste lugar Deus vai passar a passoura deste lugar Por aqui Deus vai passar a passoura deste lugar Deus vai passar a passoura deste lugar Deus vai passar a passoura deste lugar Deus vai queimar a passoura deste lugar Deus vai passar a passoura deste lugar Deus vai passar a passoura deste lugar O Espírito Santo opera Ele quer nessa festa, vai na cantora Mas aonde a contenda É aí que ele vai trabalhar Meu irmão te humilha agora E vem te reconciliar Porque Deus vai salvar até o macumbeiro Te chutar Deus vai passar a passoura deste lugar Deus vai passar a passoura deste lugar Deus vai passar a passoura deste lugar Obrigado.